Música Você sabe que um sonho haverá Acredite de verdade Você vai realizar Então não pare de sonhar Você vai realizar Eu me desejo muito amor Fé, felicidade Muita luz na sua vida E também prosperidade Alegria em cada encontro Com os amigos pra curtir Muita paz no coração Pra você viver feliz No futuro só se sabe Que um sonho haverá Acredite de verdade Você vai realizar No futuro só se sabe Que um sonho haverá Acredite de verdade Você vai realizar Acredite de verdade Então não pare de sonhar Não pare de sonhar Não pare de sonho haverá